Fala aí galera, tudo beleza? Hoje eu tô aqui pra dizer pra vocês que a gente agora é afiliado da loja GearBash. Então, a gente vai estar sempre postando aqui pra vocês as promoções e todas as novidades da loja, assim também como cupons de desconto. Assim que a gente tiver os cupons de desconto que sejam favoráveis, a gente vai postar aqui no canal com os produtos respectivos. A loja GearBash é uma loja chinesa que, se eu não me engano, é uma das maiores do ramo, né? Inclusive eu fiz um vídeo sobre a loja GearBash que você pode conferir aqui nos meus vídeos. Ele deve estar aparecendo aqui agora pra você ou aqui. Eu vou deixar o link da loja aqui na descrição do vídeo. Faz o seu cadastro lá na loja e já pode sair comprando à vontade. A loja divide em 12 vezes em todos os cartões. Também aceita boleto bancário, Paypal, enfim. É muito fácil comprar na GearBash. Se você tiver interesse em algum produto, deixa aí nos comentários que eu vou buscar esse link pra você, tá? A loja GearBash é uma loja segura. Eu já comprei alguns produtos e todos chegaram tranquilamente na minha casa. Eu vou estar sempre postando as promoções da GearBash aqui pra vocês, então fique ligado que vem coisa muito boa por aí.